Virou do Janilson e mandou para o fundo do gol. Boa tabela, golaço! Gol! Diguinho! Gol do 15 de Piracicaba. E um grande gol do Diguinho, ó. Segurou, esperou a movimentação. Fez tabela com o Adriano que acabou de entrar e pegou o chute. Preciso ainda, com muita gente na frente. Se esticou todo o Danilo, não deu para ele. Diguinho, camisa 11. Faz o segundo gol dele no campeonato. O 15 empata o jogo.